No dia 6 de maio de 2023, o açude de Mamoeiro, localizado na cidade de Antonina do Norte, começou a sangrar. Localizado na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, o açude tem 17,4 hectômetros cúbicos de capacidade e é responsável pelo abastecimento da população de Antonina do Norte, além de ajudar no apoio às pequenas atividades produtivas e agropecuárias. Ao ler essa notícia, um morador da cidade de Antonina do Norte calculou a capacidade do açude em litros. Sabendo que um metro cúbico é equivalente a mil litros, qual o valor encontrado por ele em litros? Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede o valor em litros. Qual é a capacidade do açude? O açude tem capacidade de 17,4 hectômetros cúbicos. O que mais nos foi informado, foi dito que um metro cúbico equivale a mil litros. Então vamos começar a brincadeira. Temos 17,4 hectômetros cúbicos. Aqui está. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar para metros cúbicos e depois vai usar o fato de que um metro cúbico equivale a mil litros. E como é que a gente transforma, professor? Vamos relembrar. Basicamente a gente tem um metro cúbico. Os submúltiplos do metro cúbico são decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Os múltiplos do metro cúbico são decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, no hectômetro cúbico. E a gente quer chegar aonde? No metro cúbico. A gente vai dar dois passos. Em cada passo, a gente vai multiplicar aqui por mil. Isso mesmo. Então vamos multiplicar por mil e multiplicar por mil de novo. Ok. Então vamos ficar com 17,4 vezes mil e de novo vezes mil. Assim a gente tem agora a medida em metros cúbicos. Só que como cada metro cúbico equivale a mil litros, eu vou multiplicar por mil de novo. Então aqui eu já tenho o nosso resultado em litros e eu vou só ajustar. Eu vou apagar aqui para ganhar espaço se você precisar. Volte o vídeo e assista de novo. Temos aqui 17,4 vezes quanto então? Mil é o mesmo que 10 elevado a 3. Então vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 3. Cada mil desses se transformou em 10 elevado a 3. E isso já está em litros. Vamos lá. Vamos ficar com 17,4 vezes quanto? Na multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e adiciono os expoentes. 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. Então ficou 10 elevado a 9. E aqui, o que a gente vai fazer agora? Observe que nos itens aparece 1,74. E aqui eu tenho 17,4. Então esse 17,4 eu vou escrever como 1,74 vezes 10, na verdade. 1,74 vezes 10 é o mesmo que 17,4. Porque quando eu multiplico por 10 aqui, a vírgula vai uma casa para a direita. Ela para bem aqui. Não podemos esquecer que ali a gente ainda tem 10 elevado a 9, ok? E já estamos quase concluindo. Vamos apenas lembrar que onde eu tenho 10 é o mesmo que 10 elevado a 1. Então ficamos com 1,74 vezes 10 elevado a quanto? Mais uma vez na multiplicação de potências de mesma base. Repito a base e adiciono os expoentes. 1 mais 9 é 10. Então fica 1,74 vezes 10 elevado a 10 litros. E isso é o que está presente em qual item? No item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha via Google Meet. Envie mensagem para 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus